Hoje é dia de dar o troco no Loppers, pessoal. Pra quem não sabe, lá no canal dele ele já me trollou duas vezes entrando no meu mapa sem a minha permissão. E ficou me trollando, jogando lava e eu aproveitei que hoje, nesse sabadão, ele deixou aberto o mapa dele e entrei aqui. E ele sumiu, porque ele tava... Ah lá, ele tá pegando acho que árvore. Ah lá, madeira, na verdade. Eu vou começar pegando lava, só que daí eu vou fazer bem quietinha, porque se ele ver na minha mão, ele vai perceber que sou eu. Então, eu vou soltar bem de leve assim, porque ele não vai nem perceber o que tá acontecendo. Ele ainda tá olhando pra cima, gente. Olha o que que ele... Olha a cara dele, gente. Ele deve tá tipo assim... Nossa, eu vou... Ixi, ele ainda... O Golem tá guerreando com ele, porque ele atacou o village. Ele deve ter achado que era o village. Nossa, ele tá forte, hein? Hum, o que que será que dá pra colocar aqui também? Deixa eu ver... Hum, talvez zumbi? Vamos dar uma olhada aqui. Hum, vou colocar... Não, zumbi não. Bruxa, eu acho que bruxa é legal. Vou colocar várias bruxinhas aqui. Cadê onde que ele foi? Ele tá... Ele tá andando aqui pela vila, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Aí, vamos ver o que que ele acha. A cara dele! Ele tá fugindo das bruxas. Ixi, ele tá tentando se esconder. O que que dá pra fazer? Vou colocar mais fogo. Ao invés de... Ó, acho que... Cadê ele? Gente, ele se escondeu, esse menino. Ele tava aqui até agora. Ixi, deixa eu dar uma olhada. Não, gente, ele conseguiu escapar de mim. Não acredito. Nossa, será que ele tá lá embaixo? Eu vou... Eu vou... Entrar aqui no modo espectador. Eu quero ver... Ah, acabei de ver ele ali, ó. Tô tentando derrotar a bruxa. Vou tentar colocar fogo nele assim. Ele vai ser beijo. Aí. Ai! Quase que ele viu. Ah, não deu muito certo. Da outra vez que ele fez comigo, ele colocou um monte de traça. Aqueles bichinhos chatos, hein? Pensa nos bichinhos chatos. Tive uma ideia. Acho que eu vou atacar ele. Ele nem vai ver. Ah! Eu derrotei o menino. Não acredito. Onde será que ele vai nascer agora? Não. Não é possível. Eu derrotei ele. Será que apareceu pra ele que fui eu? Ai, não acredito. Espero que não. Ele vai ficar muito bravo na hora que ele ver que fui eu. Deixa eu pensar. Traça. Perfeito. Vamos colocar aqui. O dele tá ali, ó. Tô mandando as bruxas. Opa! Ele não pode ver o ovo na mão, gente. Olha lá, ele tá... Opa! Nossa! Ele vai começar... Ah, isso é bom, isso é bom. Aí, vamos ver. Nossa, ele tá com a... Ixi! Eu vou colocar cada vez mais até ele ficar em choque do que tá acontecendo. Olha, eu acho que eu vou dar uma encorradinha nele. Ele foi derrotado pela onça, gente. Pelo tigre. Cadê ele? Olha lá, ele voltou no mesmo lugar. O que será que eu posso fazer? Acho que eu vou colocar um boss aqui. Um dragão. Não, um dragão não. Acho que dá pra colocar... Deixa eu pensar. Um winter. Ai. Eu quero colocar tanta coisa ruim, só que eu, mas, tipo, eu fico com dó dele. Acho que eu vou colocar... Aranha. Aranha das cavernas. Deixa eu ver onde que ele tá. Deve ter fugido. Será que ele tá com medo, gente? Eu estaria com medo, sério. Ele fez pior comigo, né? Aí. Olha lá a cara dele. Vou colocar mais aqui, ó. Ué. Essa aranha não tá atacando ele. O que ele fez pras aranhas não atacarem ele? Ele tá... Será que ele tá gravando já? Tive uma ideia. E tal um bloco de diamante, igual ele fez comigo. Eu vou colocar o bloco e vou... Vou colocar atrás dele. Você já viu que ele tá com medo. Vou colocar... Opa. Opa. Aí. Ele nem viu. Ele escapou. Opa. Vamos colocar aqui, ó. Quebrar os blocos. Ele não tá ouvindo. Corre. Quebrei. Gente, é um vídeo hirto demais com isso aqui. Não dá. Vou colocar mais nada aqui. Cadê? Ele se escondeu. Ele tava por aqui. Vou ver pra debaixo dele. Ali ele. Tá. Vamos... Vamos progrifar que ele tá olhando pra frente. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai me ver. Não vai. Vai. Vamos encorrar ele. Vou encorrer ele. Vou encorrer ele. Opa. O cara é bem... É... Vamos ver se ele vai perceber. O que ele tá fazendo? O que ele tá carificando? Ele nem viu o bloco de diamante atrás dele. Será que ele viu? Vamos ver. Gente... O que que dá pra colocar agora? Não sei. Tanta coisa que dá pra colocar. Ai... Eu tô ficando com dó dele. Ele não tem dó de mim, mas eu tenho, gente. Porque eu sou boazinha. Como que eu posso fazer isso com o meu crush? Não tem como. Eu fico com dó. Deixa eu ver o que que dá pra... Hum... Esse bichinho aqui é chato, hein? É. Aí, vamos ver. Olha lá. Nossa, esses bichinhos... Torra a paciência. Eu vou colocar mais um aqui. É, Móveis. Que pena, né? Se você ia gravar vídeo, não vai ser hoje. Não vai. Ele... Ele... Será que ele não existe? Será que ele vai sair do mapa? Deixa eu pensar... O que eu posso fazer? Olha, tá cheio de invocador ali. De bichinho chato. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar vários troços aqui atrás dessa árvore. E... Não consigo colocar... Será que... O que será que ele fez? Eu acho que vai ser do... Gente, o que que aconteceu com esse menino? Fugiu. Pô, tá maravilhado. Olha ele ali. Eu acho que ele viu. O que é que ele tá atacando o village? Que dó. Aí, eu acho que já dá pra falar que sou eu, né? Ou não. Não sei. Não sei. Não sei. Ih, ele tá... A armadura dele não tá aguentando não, hein? Só tá... Só tá nos braços agora. Tá fraco. Deixa eu ver o que que dá pra fazer. Eu vou dar um ataque nele. Vamos tentar. Um, dois, três... Vou me empurrar ele da montanha. Ele vai achar que é aquele monstrinho. Vamos de novo. Gente, isso aqui é mais divertido. Nossa, eu vou fazer a parte três e vou fazer a parte quatro com isso aqui. Já que ele gostou de fazer isso comigo, é o mínimo, né? Eu vou entrar na cal com ele agora no Discord. Pra ver o que que tá acontecendo. Se ele vai gravar, se ele quer gravar comigo. Então, espera aí, gente. Lopes, tudo bem? Ah, o quê? Alô? O que que você tá fazendo, Lopes? Estézinha... Eu tô gravando. É, mas você tá no grupo aqui dos amigos? Por que que você tá aqui? Nossa, nem vi. Você ia gravar com alguém? Não, eu esqueci que eu tava na cal. E o que que eu vi de que você ia gravar? É... Era sobrevivendo aqui nessa vila. E você deixou o mapa aberto. Tchau, agora você tá aqui no mapa. Ah, não. Era você. Ah, é... Era eu. Ah, tá bom. Você tá criando uma guerra. Já entendi tudo. Você que começou, menino. É, você começou. Tá criando uma guerra. Então, agora vai ter que aguentar. Não quero nem saber. Você está criando uma guerra, tá bom? Olha, se você fizer a parte três, eu vou fazer a três, vou fazer a quatro, vou fazer a cinco tudo de uma vez, hein? Nossa. Não quero nem ver. Você vai ver. Deixa eu gravar em paz. Então, dá bom, então. Eu vou deixar você gravar. Mas é isso, pessoal. O meu divertimento de hoje foi encher a paciência do López. E ele tá conseguindo encher a minha agora. Então, se você gostou, deixa bastante like aqui. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. E ativa o sininho, hein? Então, até a próxima aventura. Sai daqui, López. Tchau. Tchau. Tchau.